Eu gostava desde pequeno de pintar, desenhar, mas como casei, teve dois filhos, então eu deixei o que eu gosto, deixei de lado e disse que só para cuidar da família. Mas a mulher mesmo, só cuidando da família, a vida inteira, não está certo, eu estava pensando, a gente tem que fazer alguma coisa. Música Bom, tinha muito, né? Você viu como é que ela fala português? Ela falava português arrevesado, assim, né? Ela tinha uma certa teimosia, né? Ela fincava o pé em alguma coisa e queria, queria daquele jeito, etc. Eu não sei se é defeito ou não, mas ela era muito brava, né? Eu e o Rui, assim, a gente levava cada bronca desgraçada, né? Não é bem um defeito, mas é uma característica que eu acho que os bons artistas são meio assim também, né? Ela deve ter mais defeito, assim, né? Mas eu confesso que eu esqueci agora, né? Música Filho homem não tem muita ligação com mãe, né? Os dois filhos aparentemente não tem ligação. Mas eu acho que eu sinto que há internamente pensamento. Nem que não está morando junto, mas sempre internamente tem ligação. Isso eu sinto, sabe? Música No domingo passado, nós durante 30 anos almoçamos juntos. O Ricardo, meu irmão, eu, meus filhos, etc. E ela não estava. Foi um almoço triste pra mim, né? Música Saudade. Muita falta. Música Ainda, de vez em quando, assim, às vezes eu ainda esqueço. Ontem eu fui pro mercado comprar umas coisas e eu não sei o que deu na minha cabeça que eu esqueci. Aí eu fui lá pra comprar as coisas que ela gostava. De vez em quando ela dizia que estava com vontade de comer nhoque, ou feijão tropeiro, ou a comida baiana que ela gosta muito também. Música Só tem uma coisa que ela não gosta, que é creme de leite. Música Ela costumava falar assim, ai, tomei nas entrevistas. Ela desistava dar, mas ela dava. O que que você gosta? Ah, eu gosto de ver a exposição dos meus amigos e de ver espetáculo e de aniversário. Música Porque ela gostava de festa, ela gostava de estar com os amigos e ela era uma pessoa que comemorava a vida normalmente. Música 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 O bom humor da Atomi era conhecido, né? Música 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 Estar lá no ambiente dela Aaah, ver o ateliê dela, por exemplo. as proporções que aquilo tinha, o método de trabalho, a organização dos materiais. Música A casa dela, que é uma arquitetura incrível, enfim, como ela habitava aquilo, de que maneira também ela dispunha daquele espaço, tudo aquilo ajudou a cooperar, a formar para mim uma visão melhor da Tomy e do trabalho dela, daquela pessoa, daquela artista. A CIDADE NO BRASIL Menos com a obra, mais com a pessoa. Foi no final da década de 60, de 1960 e em 1969, quando nós éramos muito amigos do Ricardo Otaque e a gente visitou a Tomy na casa dela. E era uma pequena casa na Moca, eu acho, né? Na Rua da Paz, a gente foi visitá-los, não propriamente visitá-los, a gente andava junto e num determinado momento fomos à casa do Ricardo e lá estava a Tomy. E eu me lembro que ela me deu uma serigrafia nessa ocasião, uma serigrafia pequena que ela tinha acabado de produzir, de imprimir. Isso aí foi em 68. Eu conheci a Tomy em 1965, numa época em que ela ainda não era a ilustre e famosa a primeira dama da pintura e vivia em São Paulo com uma certa modéstia aqui, nesse bairro, que é o bairro da Moca, não é? Que era um bairro muito interessante porque todo mundo brincava na rua. Brincava na rua, só para ter uma ideia, a rua tinha uma época que nem era calçada, era a rua de terra, né? Ela estava começando tardiamente uma carreira de pintora. Ela, depois que os filhos já estavam praticamente criados, descobriu a pintura e foi ser pintora. Quando tinha uns 13, 14 anos, que ela começou a pintar sistematicamente, de uma forma rigorosa e lá na própria casa, uma das salas virou o ateliê dela. No começo, a Tomy pintava na sala de jantar. Ela tinha um cantinho e ela armava o tripé, punha a tela em cima e aqui ela tinha uma mesinha com as tintas, os pincéis. Aí ela pegava e ia pintando, né? A partir daquele espaço que era, quando muito, dois por dois. A minha família é muito tradicional, ainda é de Kioto. É muito reservado, sabe? Então, eu queria fazer fora dessa forma. Aí já todo mundo fazia contra, sabe? Por isso mesmo vim para o Brasil. Quem primeiro foi morar lá na família foi meu tio, irmão da minha mãe, que foi aquele tio que veio para o Brasil quando a família lá em Kioto achava que ele fazia muita confusão lá na cidade, né? E a minha avó resolveu que eles pudessem, que ele pudesse ir morar em algum lugar, né? E tal, assim, provavelmente ela esperava que fosse morar numa cidade vizinha, alguma coisa assim. Aí ele chegou e falou, ah, eu vou morar no Brasil, né? E veio parar aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil em 1936. Eu vim para passeio, para visitar meu irmão que estava aqui 10 anos atrás, então 1926, que ele veio para cá. Quando minha mãe chegou, minha mãe foi passar aquele período que ela tinha previsto para ficar aqui no Brasil, ou seja, no máximo um ano, né? Ela foi morar lá com ele, lá no bairro da Moca, na Rua da Paz. Marido era um engenheiro agrônomo brasileiro. Nipo brasileiro, se nasceu lá ou aqui, eu não sei. Mas morava aqui, né? Ela nasceu em Kyoto, na antiga capital imperial do Japão, antes de Tóquio, com o nome de Nakakubu e Otaki, portanto, é o nome do marido com quem ela se casou aqui. Enquanto ainda estava no Japão, eu estudando. Aí, ao mesmo tempo, minha mãe, como é muito... Minha família é muito tradicional, então mandou aprender um pouco de costura, a Ikebana, Ikebana é aranjo de flor, né? E cerimônia de chá, piano, essas coisas que eu aprendi. E ela costurava, ela sabia costurar muito bem, né? Por exemplo, as minhas camisas, ela que costurava, né? Essa é a ocasião, infelizmente, eu separei do marido. Ela é uma daquelas mulheres cujo marido, um dia, foi na esquina comprar pão e sumiu. Os japoneses, você sabe, são muito machistas, né? É claro, no contexto japonês, né? Da primeira metade do século XX, certamente, ser uma pintora não era uma coisa tão fácil. Nem queria continuar igual, não pode ser, né? A ideia, o pensamento também muda naturalmente, né? Tem que mudar, porque estou vivo, né? Ela tentou, procurou levar a vida dela como ela vinha vindo, né? Mas eu acho que um pouco de falta ele fez. Um pouco pra nós, o Ricardo e eu, eu acho que um pouco pra ela também, né? Aquela companhia do pai, é sempre uma companhia boa, né? Então isso fez um pouco de falta, sim. Aí que a ideia para o meu caminho, eu fico mais fixa e dedicava mais para a minha pintura, sabe? Minha vida é pintar. Minha vida é pintar. Eu procuro primeiro forma. Forma, eu acho que tem a formação de pessoa. Eu acho que forma é muito importante. Mas quando tem forma, como é que colocar essa forma para a terra? Isso é o que eu preciso definir. O material, ela nunca fez questão, não. Ela fez questão absoluta da forma. Bom, a tomia, ela tem um lugar muito especial dentro da arte brasileira, né? É uma pintura feita à mão, onde a geometria, ela tende a um certo tremor, a uma certa vibração, na medida em que não é feita com instrumento. Ela dizia, ela gostava de dizer que, como ela fazia a mão, saía meio errado, né? E o errado dela era... estava aí a força. Até onde aquele pequeno defeito, né, o que poderia ser na curvatura, poderia ser um defeito ou aquilo lá fazia parte da expressividade da curva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Miguel fala em cósmico, que eu acho um termo muito sugestivo. A pintura, normalmente, está muito próxima da filosofia, mas a Tomiotaki traz uma carga filosófica intensa, densa, que permite pensar a natureza no seu sentido geral, seja a natureza mínima da vida biológica do mar. A CIDADE NO BRASIL Ou a um evento cósmico, né? Então, o mundo inteiro, no sentido... O universo cabe na pintura da Tomiotaki. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o meu arte, o meu caminho. A CIDADE NO BRASIL É um fazer que gera o resultado. É muito engraçado porque a gente imagina que justamente tudo no artista seja espontâneo ou pelo menos vem inconscientemente. E mesmo no caso dos artistas mais espontâneos, é claro que existem memórias, existem coisas até inconscientes que vêm também à tona. É muito engraçado isso, essa linguagem lindíssima das obras da Tomi dos anos 70, que é uma geometria sensível, que é uma geometria intuitiva, eu fui descobrir no Japão que algumas daquelas formas se parecem, sabe com o quê? Com embalagens de doces e frutas na cidade natal dela, Kyoto. Claro que ela jamais pensou, nem sequer lembrou daquelas embalagens de doces, mas talvez alguma coisa daquilo ali estivesse no subconsciente e aflora nessa geometria sensível dela. Eu não sei se tenho propriedade para falar, mas assim, é minha opinião, né? Eu acho que as primeiras obras tinham formas mais soltas. Eu sempre, quando olho o ato japonês, sempre percebo, eles tentam pintar um vazio, né? Tem sempre um vazio sendo provocado, projetado, construído. E eu olho para o tabá da Tomi e eu vejo sempre isso, sabe? Uma tentativa também de elaborar esse vazio. Não dá para esquecer que a Tomi tem, sim, eu acho, no trabalho dela, lá atrás, o zen budismo, a filosofia oriental, uma certa maneira de encarar o mundo que, claro, ela aprendeu, trouxe com ela, da cultura dela, né? A Tomi fala uma coisa muito bacana, muito que a gente aprendeu nela, que é assim, minha obra não tem que ser bonita, minha obra tem que ser expressiva. Eu gosto muito de vermelho, amarelo, preto e branco. É tudo, né? No caso da Tomi, a cor, ela é muito segura. E ela foi uma grande colorista. E hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu não sou contra nada, não, enfim, mas é raro você ver alguém se pautar por esses conteúdos, cor, por exemplo. Pouca gente conseguiu levar a cor tão fundo aqui no Brasil, nos anos 80, a partir dos anos 80. A luz brasileira está impregnada. na obra da Tomy. Quando ela chegou ao Brasil, ela, enfim, tinha que provar, comer, beber, ela falou que tudo tinha sabor de amarelo para ela. Eu achei isso incrível. O amarelo, talvez, para mim, defina muito o trabalho da Tomy. O amarelo é uma coisa difícil. O amarelo, se não souber trabalhar com ele, ele toma conta de tudo. E a Tomy tinha um gosto por o amarelo, sabia usar. Para mim, a Tomy é amarela. Equilíbrio é muito estável. Eu acho mais interessante para mim dizer que... Porra, ela só falou isso, precisa falar mais, é de uma inteligência. E apesar dessa característica orgânica, ela fazia questão absoluta de precisão. Isso é, aquilo que ela fazia pequenininho, delicado até, frágil até, com os dedos. Ela mostrava para a gente, falava, olha Jorge, vai ter 40 metros. Lembro a primeira vez que ela fez uma cenografia para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Madame Butterfly. Fui lá assistir e foi algo surpreendente, porque era um cenário muito limpo. E no final, a metade da plateia vaiou, outra metade aplaudiu. Então, ficava um grupo aplaudindo, outro grupo vaiando. Isso também é surpreendente, né? Ela estava sempre se renovando, entende? A minha avó, ela não comentava, ela não compartilhava muito os impasses artísticos, as inquietações, não compartilhava muito. A minha avó nunca foi muito coruja, mas também nunca foi rígida. Ela sempre acreditou muito nas pessoas, incluindo eles e eu. E ela sempre deu muito incentivo de fazer, acreditar. Eu só vim a saber que algumas pinturas ela tinha feito com agendados, assim há 10 anos atrás. A pintura cega não é uma pintura onde tudo é feito às cegas. Ela prepara, por exemplo, as cores antes, ela se organiza para fazer isso. Porque, de fato, ela entremeia momentos de olhos vedados com momentos em que ela vê. Porque ela está trabalhando com a memória e a privação, a suspensão do olhar. Tem uma parte preta que sobra, né? Ela vai apondo o ocre escuro, depois o ocre mais claro. O olhar vem do fundo e vai da superfície para dentro. É essa capacidade de construir um espaço de imensidão, né? É que faz das pinturas cegas uma espécie também de retrato da interioridade do ser. É um caso muito fora do comum, né? A capacidade dela se reinventar. Todo mundo acha que tem emoção na minha pintura. Mas eu mesmo, para produzir pintura, não pode ter emoção. Eu começo até o fim sem emoção. Tomi, quando começou a pintar, aos 39 anos, ela principia por estudos de paisagem, natureza morta, bastante casuais, pouco pretenciosos. E talvez o primeiro conjunto de obras autoral ou realmente identificável como um experimento organizado acontece no final dos anos 50, começo dos anos 60, quando ela investe numa abstração gestual bastante marcada, reforçada por uma tentativa de não ver, não prever o que estava fazendo. Em 59, mais ou menos, ela participou de um Salão Nacional de Arte Moderna e o Salão Nacional era no Rio. Ela já tinha ganho todos os importantes prêmios, o Salão Paulista de Arte Moderna, né? E lá no Rio, então, foi uma exposição que teve o Mário Pedrosa no júri, né? E foi essa vez que ela, então, ficou nacionalmente conhecida, né? Então, ela teria trabalhado com os olhos fechados, teria trabalhado com gestos muito ágeis. E isso é... é pouca gente que consegue, porque é um nível de depuração. Eu acho admirável a forma como ela desenvolveu a poética dela dentro da pintura, da escultura, da instalação. Então, eu acho que isso tem a ver com essa postura muito concentrada. Ela, sabe, no que parece, assim, uma simplicidade, na verdade, há uma concentração. Ela faz uma decisão de tudo que ela vai deixar fora para escolher especificamente o que vai estar na pintura. A pintura da Tomiotaki, ela é filosofia em pintura e, principalmente, uma filosofia zen. Eu acho que a pintura oriental, meu trabalho, mas, como eu nasci, foi educado no Japão, do sangue, eu acho que ainda tem muito oriental, sabe? Então, não dá para evitar para esse sangue oriental, para evitar muito difícil. Eu acho que não vai também ser possível a gente desassociar a Tomi das suas origens. até porque ela viveu tempo demais no Japão para que a gente trate como uma infância primitiva. Eu acho que isso foi formador na experiência dela. Então, talvez tenha, assim, um dado oriental na obra da Tomi, mas a gente nunca vai ter certeza de onde ele está. Pessoalmente, eu diria, a Tomi era, sobretudo, oriental, na minha opinião, no seu comprometimento com o trabalhar. E ela exigia para a gente sempre dar o melhor de nós, né? Porque ela exigia dela também. É muito exigente com ela e com a gente também. Numa ideia que, às vezes, não é a mais divulgada, mas, pela minha própria família, eu percebo, de que, para o japonês, é fundamental, se não ter sucesso, é fundamental ter dado o seu melhor, ter feito o máximo possível, ter trabalhado além do confortável. Nesse aspecto, eu diria a Tomi oriental. Ela teve sempre muito prazer em olhar a arte de outros mestres e absorver a arte do Ocidente, assim como a arte dos seus mestres e da sua cultura. Eu acho que a Tomi viveu um mundo global e devolveu ao mundo, assim, o que ele absorveu dele. Bravura, desde 69 para cá fazia, sabe? Mas não é constantemente que eu não fazia, só as vezes que eu faço. Olha, as gravuras ela começou a fazer por um acaso, assim. Ela tem sempre um movimento pendular muito forte. A Tomi leva ao máximo o grau de liberdade de um artista. Ela faz o que ela quer, o que ela sente, como ela dizia. Nesse momento, também, ela intensifica a relação com a gravura. Primeiro a serigrafia, depois a litografia, o que parece ter complementado a operação da colagem nas maneiras de testar formas, testar cores, testar combinações. Em 83, ela começou a trabalhar com gravura em metal. Em gravura em metal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a seguinte. Primeiro, ela não fica muito preocupada com a questão da cozinha, ou seja, o modo de fazer a gravura. Ela não produzia originais que eram mandados para reprodução artesanal. Ela ia lá e pegava o boi pelo chifre e aprendeu a mexer com os ácidos e fez gravuras. E aí ela percebeu o seguinte, que gravura era uma coisa que você podia fazer no número que você quisesse. Então ela fez 30, 50, não sei quantas. E ela falou, e podemos também fazer exposições em vários lugares ao mesmo tempo. Porque ela gostava de viajar, de ir nos lugares. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é que as gravuras da Tomy são gravuras. Não são subprodutos artificiais. Sabe? São, na técnica da gravura, feitas por ela mesmo, com a mão dela mesmo. Também nos anos 80, por outro lado, entram as esculturas na vida da Tomy, tanto em pequena escala, quanto em grandes dimensões em obras públicas. primeiro pensei tensão. O problema desse, minha escultura é tensão. A Tomy nunca foi uma escultora de testar a verdade dos materiais, trabalhar diretamente com grandes volumes de massa e deixar o peso deformá-los. Enfim, ela nunca esteve alinhada com essa vertente da escultura. Ela, ao contrário, trabalhava com pequenos protótipos de papel, arame, folhas de alumínio e definia formas, assim, com materiais que ofereciam muito pouca resistência ao gesto ou mesmo à gravidade. E depois, trabalhava em colaboração com calculistas, engenheiros, produtores que procuravam transferir ou traduzir coisas feitas com muita delicadeza e espontaneidade para uma escala das toneladas, dos dezenas de metros, etc. Como uma partitura, para nós, cabia ler aquilo lá e representar na medida que ela falava, no tamanho que ela tinha imaginado dentro do espaço a que se destinava. Eu lembro que, quando chegou à Bienal, de 96, que ela era uma sala especial, e ela realizou umas esculturas tubulares, metal branco, feito a partir de arame, né? Tinha aquela destreza, aquela habilidade. Aí ela fez aquela sala, todo mundo conhece a Tommy, pintora, e ela vem. Aí, quando ela aparece com aquilo, foi um choque, um encantamento. em geral, público, não vai no museu, nem na exposição. Então, tendo lugar público, sempre, nem que não olhe, nem que não preste atenção, mas sempre ficar vendo assim, isso que eu acho que vale a pena. uma coisa é o pintor dentro do seu ateliê pintando o quadro ou fazendo pequenas esculturas. A outra, jogar para a rua e enfrentar e desafiar o espaço urbano e fazer com que a sua obra esteja conversando com esse espaço e conversando com a cidade. E ela fez muito bem isso, né? Então, tem algumas obras que eu gosto muito das esculturas públicas. Uma é na entrada do aeroporto de Cumbica, tem outra dentro do campus da Universidade de São Paulo, outra lá em Santos, na beira do mar. lá no emissário do Zé Menino, uma escultura que tem 20 e tantos metros de altura, né? Muito bonita. Quem vem de barco, assim, vê de longe a linha da praia e a escultura, né? Depois, em Santo André, acho que foi inaugurada em 2013, dentro do Paço Municipal de Santo André. Existe uma que eu acho espetacular, eu acho assim, não vou nem falar questão de obra prima nem nada, mas eu acho que como execução foi pra gente foi um marco enorme e é uma que está na Pampulha, no Belo Horizonte. É uma peça super simples, super distinta, né? E super expressiva, que fica justamente em frente à sede da Uzi Minas, em Belo Horizonte. A hora que a obra foi concluída, os engenheiros da Uzi Minas, todos, ficaram até comovidos pela pujança da peça, né? Porque ela achava que a obra pública trazia um dado novo que a pintura não precisava ter, né? não é pra mim, não. Pra público, pra acostumar, mas obra de arte. que a obra pública não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, eu desejo todo mundo com saúde. Até agora, eu fiz como eu queria fazer minha arte, né? O que é importante pra continuar meu arte, que continuar. normalmente em crítica, não se fala muito disso, mas é imperativo que se fale, que é o fato de uma mulher imigrante, depois de ter criado dois filhos, se lançar na carreira como artista plástica. É quase um milagre, é quase um prodígio, o que é isso? É inexplicável. Então, você ser artista mulher é muito difícil pra começo de conversa, sendo dona de casa. A coisa complica mais, eu quero crer, você sendo imigrante, tá? E sendo classe média, basicamente, moradora da Moca. Então, ela não tinha uma família que a amparasse, que segurasse a conta disso, não. E você não vai contar isso? Quer dizer, não vai considerar isso num país tão machista? É claro que você tem que considerar. Isso é um milagre, uma tremenda lição. Eu acho que ela sempre foi essa lição de simplicidade e de possibilidade de sintetizar muito numa ação simples. Eu acho que ela também foi uma mulher muito corajosa a vida inteira. A Tomy sempre viveu, né, mais ou menos independente de movimentos e grupos. Antes de mais nada, porque eu acho que esse não era o temperamento daquele indivíduo chamado Tomy. Talvez ela fosse muito grande pra participar de um grupo. Ela não cabia nela mesma, praticamente. Sinceramente, eu acho que é ponto pra Tomy esse negócio, sabe? Não se filiar em nada. Agora está falando muito arte contemporânea, que fala muito, né? Mas isso, para mim, não é muito preocupante, não. ela era isolada enquanto concebendo a sua linguagem e o seu trabalho. Ao mesmo tempo em que ela era profundamente sociável, ela adorava a companhia de pessoas, ela saía, ela encontrava com as pessoas, né? Nesse aspecto, ela não era uma isolada. O Bard foi receber a rainha Elizabeth, quem ele chama pra receber? A Tomy junto. Entendeu? Vem o Saramago, vem aqui na casa dela, vem o Herzog, vem na casa dela, sabe? Vem a Yoku Ono, vem almoça na casa dela, fica conversando com ela. E ela fala só japonês e aquele português. O jeito dela falar também, engraçado. De vez em quando eu brincava de falar igual a ela. Eu fazia assim ela falar daquele jeito, assim, Leda! Ela ligava no telefone e falava, Leda, Tomy! Aquilo já era tão bacana que ela tinha um japonês carregado, português carregado. A Leda falava que ela ia no radar Tantan com a Tomyotaki e a Tomyotaki tinha 75 anos pra 80. Então, a gente tá falando de alguma coisa que é muito fora do comum. É uma energia. A Tomy sempre foi uma pessoa de agradabilíssima convivência e de extrema vitalidade. Ela, até os 95 anos, morreu com 101, ela até os 95 anos não faltava a um compromisso social pra qual fosse convidado. Estava em todos os lugares, se encontrava com todo mundo, sabe? Não era só a grande pintora de Tomyotaki, era também a pessoa de Tomy que conquistava todo mundo. em Curitiba, na inauguração do Museu Oscar Niemeyer, a gente percebeu ele convidando o Tomyotaki pra fazer um painel, uma pintura, na realidade, eu lembro que ele tava convidando o Tomy pra fazer naquele painel do Teatro Ibirapuera. Não era à toa, por exemplo, que ela era muito afinada com as conversas com o Niemeyer. Tomy se sentiu honrada, né? Já existia o painel do Memorial da América Latina, onde ela tinha feito aquela tapeçaria. E ela falou, puxa, Oscar, mas eu? Daí o Oscar Niemeyer falou, claro, Tomy, quem mais eu poderia dar? Aquela rampa de acesso, ela sobe pela esquerda e entra. Pelo projeto de Oscar Niemeyer, ela subia, acessava a plateia pela direita. E ele falou assim, eu mudei pra dar maior amplitude à tua obra. Nos três, quatro últimos anos, ela já não estava mais andando, era cadeira de rodas, né? O que deixava ela louca da vida, porque ela sempre foi uma pessoa extremamente autônoma, né? Mas ela continuava pintando, né? O tempo todo, né? Tanto que a exposição que foi inaugurada há menos de dois meses depois da morte dela, que era uma exposição que já estava programada antes dela morrer. Essa exposição aí compreendeu obras, né? De um ano. Do tempo que ela fez, cem anos, ao tempo que ela fez, cento e um anos. E eu lembro que tinha um boi, tinha gente que desconfiava. Mas será que ela pinta e coisa e tal? E aí, quem viu isso e quem falou, calou a boca. No mês em que ela fez aniversário, ela, pum, produziu uma série inteira. Eu vou lá no final do... Começo do ano, em janeiro. O aniversário tinha sido em dezembro, os 101 anos. E tinha 17 pinturas novas feitas nos últimos quatro, cinco meses. Para uma pessoa de 101 anos. Eu acho que a Tomy, por exemplo, nunca precisou descer a montanha da abstração. Muito pelo contrário. Eu acho que ela foi querendo atingir um cume cada vez mais alto e de ar mais rarefeito. Tanto é que essa última série dos trabalhos brancos, para mim, é isso. Ela foi, subiu, 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 que ela chegou lá em cima onde o pico é nevado. Quer dizer, mais rarefeito possível. O silêncio da Tomy era um silêncio muito eloquente. que ela chegou lá em cima Esse, na verdade, é um conto do folclore tibetano e que eu achei, por acaso, num livro de crianças. E eu achei que poderia ser uma homenagem a Tomi que eu gostaria de fazer. O conto se chama Pintora do Céu. Há muito tempo, vivia no Oriente uma velhinha pintora de muito talento. O que ela mais gostava de pintar era a luz e as suas cores. Toda semana, ela pintava sete quadros diferentes. Certa noite, enquanto a pintora trabalhava, caiu uma tempestade horrível. Mas ela estava tão entretida em seu trabalho que nem percebeu que à sua porta surgiu uma figura misteriosa. Era a morte. A velhinha, porém, não ficou assustada. Pelo contrário, continuou a pintar, respondendo apenas — Morte, por favor, diga ao Senhor do Céu que eu estou muito ocupada e não posso partir sem terminar o meu quadro. A morte aproximou-se do quadro e ficou paralisada. Emocionada, ela foi-se embora. O Senhor do Céu ficou furioso com a morte. — O que é isso? Você nunca me desobedeceu. Volte já para a terra e traga a minha pintora. Mas quando a morte chegou à casa da pintora, ficou novamente paralisada. Os quadros da velhinha eram tão maravilhosos que ela pediu que a pintora apanhasse todo o seu material, o quadro que estava pintando, e a acompanhasse. Quando vi o quadro, o Senhor do Céu compreendeu a atitude da morte e disse — Minha velha e sábia mulher, soube que na terra você era uma pintora célebre, pois bem, vou permitir que continue a trabalhar no céu. E é por isso que até hoje todas as auroras são belas, trazendo em suas cores o toque mágico daquela velhinha. A Pintora do Reino dos Céus Na verdade, essas não são as últimas obras. Elas devem estar aí voando, desenhando. Amanhã, quando a gente estiver andando na rua, na lua cheia, se a gente enxergar a lua verde, é que ela pintou a lua. Eu pintaria a Tomy com o sorriso do gato do Lewis Carroll. Pintaria Tomy sorrindo aqui para nós. A Pintora do Reino dos Céus A Pintora do Reino dos Céus A Pintora do Reino dos Céus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto